como ter sobrancelhas mais grossas com a ajuda de remédios naturais. Se você quer recuperar o vigor de suas sobrancelhas, seja constante com estes tratamentos e, além disso, acompanhe-os com uma alimentação saudável para nutri-las de dentro para fora. As sobrancelhas mais grossas se tornaram tendência atualmente, não apenas são mais definidas, como também melhoram a aparência dos olhos e ajudam a ter um olhar mais expressivo. Confira como ter sobrancelhas mais grossas com a ajuda de remédios naturais. Apesar de há algum tempo o estilo fino ser o preferido, agora a maioria das mulheres prefere buscar alternativas para dar volume e forma ao rosto com um look natural. O problema é que os contínuos métodos de depilação, o uso de produtos químicos e as partículas ambientais podem enfraquecer o pelo e causar alterações significativas. Por exemplo, é comum que os pelos dessa região caiam em excesso e apresentem dificuldades no momento de ressaltá-los usando a maquiagem. Por sorte, assim como acontece com os cílios e os cabelos, existem várias soluções naturais que contribuem para fortalecê-los, deter sua queda e, além disso, estimular seu crescimento. A seguir, queremos compartilhar algumas das mais eficazes para que você não deixe de adicioná-las em seus hábitos de beleza. Óleo de ricino para ter sobrancelhas mais grossas O óleo de ricino é um dos produtos por excelência para ter sobrancelhas mais grossas e combater o enfraquecimento dos pelos. É uma fonte de proteínas, ácidos graxos essenciais e também substâncias antioxidantes que penetram nos folículos para estimular seu crescimento. Como usá-lo, mergulhe um pedaço de algodão em óleo de ricino e aplique-o em cada sobrancelha. Faça uma massagem suave durante 3 minutos e então deixe atuar uma noite inteira. Repita o uso todos os dias para resultados ótimos. Óleo de coco Além de ter um aroma muito agradável, o óleo de coco contém ácidos graxos de cadeia média, vitamina e minerais que fortalecem as sobrancelhas e seus folículos. Como usá-lo? Primeiramente, pegue uma pequena quantidade de óleo de coco sólido e esquente-o por 20 minutos no micro-ondas. Quando estiver derretido, mas a uma temperatura suportável, mergulhe um algodão e aplique-o nas sobrancelhas. Massageie durante 2 minutos e então deixe atuar a noite toda. Repita o uso todos os dias, por no mínimo 2 meses seguidos. Suco de cebola O suco natural da cebola contém substâncias sulfurosas que fortalecem o pelo e, além disso, promovem o crescimento para termos sobrancelhas mais grossas. Suas propriedades aumentam a produção de colágeno dos tecidos e reduzem o dano causado pelas partículas dos radicais livres. Como usá-lo? Primeiramente, corte uma cebola pela metade e bata-a no liquidificador para obter seu suco. Faça uma massagem durante 5 minutos e espere, para que seque por si só. Se você suportar o cheiro, deixe atuar uma noite inteira, do contrário, enxague com água fria. Repita o tratamento todas as noites, no mínimo durante um mês. Gema de ovo A gema do ovo contém proteínas de alta qualidade que melhoram a saúde capilar, as sobrancelhas e auxílios. As vitaminas e minerais combatem o enfraquecimento e reduzem a queda excessiva por causa da deficiência de nutrientes. Como usá-la? Separe a gema de um ovo e bata até obter uma consistência cremosa. Aplique o produto nas sobrancelhas com uma escova ou cotonete. Espere 20 minutos e então enxague com a água morna. Repita sua aplicação duas vezes por semana. Leite O leite contém proteínas e gorduras que nutrem as raízes das sobrancelhas para promover um crescimento saudável. Como usá-lo? Mergulhe um pedaço de algodão em um pouco de leite integral e aplique-o nas sobrancelhas. Deixe secar durante 20 minutos e enxague depois com a água morna. Repita a aplicação do mesmo remédio todos os dias, preferencialmente antes de ir dormir. Azeite de oliva Considerado uma das gorduras mais saudáveis, o azeite de oliva contém vitamina E, antioxidantes e ácidos graxos ômega 3 que favorecem o crescimento e a espessura do pelo, para permitir sobrancelhas mais grossas. Como usá-lo? Esquente um pouco de azeite de oliva, é quando estiver a uma temperatura suportável, esfregue-o nas sobrancelhas fazendo uma massagem suave. Não há necessidade de enxaguar, já que ele é absorvido com facilidade. Babosa A planta da babosa contém enzimas e substâncias hidratantes que limpam os folículos do pelo para que nada obstrua seu desenvolvimento. Sua aplicação contínua acelera o processo de crescimento, é, além disso, ajuda a engrossar as sobrancelhas de forma natural para evitar sua queda. Como utilizá-la? Pegue uma pequena quantidade de suco fresco de babosa e esfregue-o nas sobrancelhas fazendo uma leve massagem. Deixe atuar a noite toda e na manhã seguinte enxague com a água morna. Para finalizar, considere que estes tratamentos não são milagrosos, nem dão resultados imediatos. Seus resultados são obtidos a longo prazo, especialmente quando acompanhados de uma alimentação rica em proteínas, vitaminas e ácidos graxos ou ômega 3. Tchau,